É pessoal, o negócio tá muito bom não. A gente tentou fazer um voozinho aqui, eu, Kenji e a Ana. Tamo aqui na Praia da Barra, mas a gente tá ventando demais. O Rony, muita dificuldade em voar nesse vento. A gente preferiu abortar a missão, não arriscar e tentar ir pra outro lugar. Tá complicado, né? Kenji também fez o voo aí. Tá uma merda. Fiz o voo pra Batadores. Aí muito vento, ó. Tentar mostrar aqui, ó. Olha como é que tá. Aqui. Olha os coqueiros, como é que tão. Vento bravo. Então assim, gente, respeitar a mãe natureza, que não é sempre que dá pra fazer aquele voo aí. Beleza? Valeu. Vocês têm noção do vento que tá aqui? A gente ainda conseguiu fazer um voo. Arrumou o modo manual aqui, gente? Muito vento mesmo. Tá bravo, Kenji. Muito bravo. Olha aí. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já era, Kenji. Muito ruim. Aí, o drone está parado. Vamos lá. 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 Vamos lá.